E encerrou-se o evento de classificatória do Mundial Algumas decklists já foram apresentadas pra gente hoje Através do Master Duel Meta mais uma vez A gente vai analisar as decklists que toparam esse evento Que sim, a gente tá no formato Tier 0 Porém, lá pro finalzinho, eu diria pro dia final de subida ali De luta pelos pontos, né, de duelos pelos pontos Dinâmicas bem diferentes começaram a acontecer E coisas que eu tinha previsto que iam acontecer Aconteceram de maneiras diferentes, vamos dizer assim Tem várias decklists interessantes pra gente analisar Excelentes jogadores tiveram excelentes resultados E desde o primeiro colocado até ali Eu vou mostrar aqui pra vocês, obviamente não tudo Porque senão tomara é muito do meu e do seu tempo Mas vamos tirar algumas coisas interessantes que a gente pode levar aí pro próximo meta Principalmente tendo ideia da onde que a Konami tirou a lista que aconteceu ontem Caso você não tenha visto, rolou a banlist também Então vem comigo e vamos analisar essas decklists Que elas estão mais interessantes do que parece Bom, fala aí, Greg, bem-vindos a mais um vídeo de Master Door aqui no canal Estamos aqui com o Top 100 Decks Da World Championship Qualifier 2020 E3 E o primeiro lugar foi o nosso querido Tasuco Twitter dele, certo? Eu retuitei hoje, nesse exato dia da gravação desse vídeo Eu retuitei a conta dele Ele mostrando ali a pontuação e o score dele Você pode conferir minhas redes sociais aí no link da descrição Meu Insta, meu Twitter Que lá geralmente eu sempre tô citando decklists, né? E duas decklists, né? A primeira é um Splite Melf Que era um deck que já tava numa emergente muito interessante Por ter acesso ao Aroldo do Arco da Luz aqui Que ele faz com que monstros enviados do deck Ou da mão pro cemitério Vulgo, a sua shading e toda a sua mecânica de charlaming Seja banido Além dele poder se tributar e negar a ativação de qualquer efeito de monstro Mas de uma armadilha E destruir o quê? Agora, de resto, né, cara? A engine de Melf também tem vídeo Tem live no canal que eu jogando esse engine Pode conferir aí Mas usando aqui o Cat Usando aqui o Pini Pra essa interação Pra fazer tanto o Arco da Luz Quanto o Merry Melfis Que é um bounce no turno do seu oponente Mas uma coisa que surgiu bastante Vocês vão ver Em todas as decklists Na sua grande maioria E principalmente decks que não são tier É a usagem da Ghost Reaper E meio que eu mordi a minha língua sobre essa carta Por quê? Porque o top O top ali Da Da Do Elish Cup Do Elish Cup não, né Da classificatória A maioria das pessoas Estavam usando essa carta E eu Sempre achei essa carta Bem, bem medíocre Porém Qual que é o rolê? Qual que é a situação? A Ghost Reaper Ela é medíocre Num contexto de melhor de 3 Por quê? Porque Na maioria das vezes Quando você dá essa Ghost Reaper Você tá desistindo De uma carta da sua mão Pra impedir Que o seu oponente faça Toda a jogada completa Falando do Charlaming Especificamente Você vai querer fazer isso Através do banimento da Kit Você tem uma versatilidade Por você ser um Sprite Você pode banir as coisas de Sprite Também o Elf Por exemplo Ou o Gigante Ele podia banir a Mikaelis Do Exorcister O que é gigantesco Mas só que esses decks Geralmente eles conseguem Manobrar Mesmo sem essas decks De extra deck Fazendo com que Numa melhor de 3 Não seja tão eficiente Tão interessante Mas se tratando De um melhor de 1 Onde você vai ver Aqueles recursos ali Se você tem maneiras De manobrar Pra cima dessa Ghost Reaper Parabéns Você tinha Próximo game Mas É um pouco estranho Porque você teria que Grindar O seu jogo atrasa bastante E o Sprite Sendo um deck Extremamente consistente E muito Muito Resiliente Em interação Você tem espaço Pra colocar esse tipo de coisa Entendeu Você tem espaço Então essa é meio que A justificativa Que eu acho que é Por que as pessoas Começaram a usar essa carta E não só isso Como em resposta O que eu achei bem interessante O próprio Tasco Aqui Ele foi pra variante De Branded Porém Não é a variante de Branded Que a gente tá acostumada Ele tá usando uma tech De Branded Fusion Basicamente Onde você vai A Branded Fusion Ela vira meio que O starter alternativo Porque qual que é o apelo Da Branded Fusion Nesse deck Nessa versão aqui Você analisar o extra deck dele Não muda basicamente nada De um extra deck Do um Charlaments comum A não ser a usagem Do Lubelion E a usagem Do Jad Espelho O que é Cara O que é Bethling O que é Mind Blower Por que? É simplesmente genial Porque como a gente Ainda tem a Kit Calus Você vai usar A Branded Fusion Como maneira não De fazer O combo lá De Jad Espelho Setar coisa de Branded No deck Não Você vai usar Como uma tech Pra chegar na sua Kit Calus De maneira alternativa Ou até mesmo Indo segundo Pra você ter algum Certo nível de pressão E facilitar Na hora de chegar No Kaleido Por exemplo Que na maioria Das vezes Cara Na maioria das vezes Não Mas muitas das vezes Indo primeiro Você milando mal Ou não conseguindo TK tão bem Não conseguindo acertar Tanto os nomes Assim O que você vai fazer Vai fazer ali Uma Lúcarus E outra fusão Seja a Kit Ou seja a própria Kaleido Na maioria das vezes A Kit E isso vai custar O que você usaria Por exemplo Pra fazer uma invocação Link Então Você usando a Branded Fusion Te dá acesso a isso De maneira muito mais consistente E uma coisa que eu falei Comentando os decks Do Meta Na semana passada Falando dessa engine Por que eu acho Que ela seria usada É porque ela é consistente Uma Branded Fusion Ela basicamente Starta o jogo E tem uma Inclusion Garantida pra você Através Ou já de espelho Enfim Eu achei uma abordagem genial Eu queria ter tido essa ideia Que Na minha cabeça Eu tava muito preso A ideia Da mecânica de Branded De exigir Toda 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 roupagem Do Branded Em volta dela Mas não precisa Não precisa Realmente Você coloca um Albaz Isso aqui E o Albaz Inclusive Sendo uma carta Muito interessante No segundo Contra o Tyr Você tira o acesso Dele a Sully Por exemplo Ou baita essa Sully De algum jeito Isso aqui Vira uma carta Extremamente forte Se a ideia É você sair do early Rápido E querer ganhar O mais rápido possível Esse tipo de abordagem Eu acho bem Bem inteligente De resto É um deck de Tyr Como a gente tá acostumado Usa Shadol Usa Winda Enfim Restos e restos O segundo O segundo colocado É o Conan E ele usou Somente o Tyr Certo Ele usou Somente Exclusivamente O Tyr Uma coisa Que vocês vão Perceber Também É que os Tiers Começaram a usar Ash Blossom E eu presumo Como vocês podem ver É muito difícil Você ver decks Por exemplo O próprio Tasco Aqui ele começou A usar a Crossout Bem interessante Isso É muito difícil Você ver decks Desses decks Usando o Khaled Usando o Khaled By the Grave Então a melhor resposta Talvez seja A Ash Blossom Até porque Ela é mais versátil E ela consegue Conversar bem Nos matchups De Exorcister Principalmente Ela troca muito bem Com a Vades Porque no momento Que você joga O oponente Às vezes Acontece muito No matchup De Exorcister Ele passa De um campo Extremamente medíocre Às vezes Vai setar a Vades E seta a Return E você toma Essa Vades E perde Então acho Que é bem interessante Você ter esse Ash Blossom Como maneira De interagir com ele E principalmente Contra os decks Que não são Tyr Você precisa de outro Layer de Hand Trap Porque você tem Basicamente O seu Killback Que não é lá Essas coisas Contra o Tyr Contra o Sprite Tem a Maxi E tem a Ravenice Que é o todo Aqui dá um Dois, quatro Sete cópias De Hand Trap Que vai garantir Que você compre Uma delas Isso contando o Killback Sendo generoso Contando o Killback Mas aí você coloca Três aqui Fica três, seis, oito Que é um bom número Que te garante Que um desses aqui Você vai comprar E você nunca vai estar Pelado Indo o segundo E outra coisa Que surgiu também Eu não vou nem comentar Do Cyberstein Porque ele está banido Por um motivo Ele está banido Por um motivo Exterior Literalmente você bomba Coloca isso aqui na mesa E já era Não tem muito o que fazer Mas outra coisa Que surgiu bastante Foi a usagem De Gravekeeper Trap Com a Exchange of Spirit Porque isso aqui Também é mais uma maneira De ganhar o jogo rápido Mais uma maneira De ganhar o jogo rápido E garante com que você Fique ciclando Seus Shufflers Você descarta uma carta Busca o Shuffler No outro turno Você descarta o Shuffler Busca outra carta Então essa carta aqui É muito forte O fato da gente ter Três Mudoras Com certeza Contribuiu para a usagem Dessa carta aqui Aumentar bastante E a Snow Não precisa falar nada É uma das cartas Que inclusive Deveria ter sido banida Nessa lista De Extradeca Que ele está usando O Kamen Rider É uma carta excelente Também em matchups Que não são tier E a área B da Ásia Foi o Jinlet Que foi também De Chiara e Shizu Usando a mecânica De Gravekeeper Trap E como as pessoas Estão usando Gravekeeper Trap E etc As pessoas começaram A orbitar para Heartbeat Que para mim Também faz muito sentido O Exorcister Que não tem nada De muito novo Não tem como reinventar A roda com o Exorcister Usando 3 Evenly Porque é necessário O deck usa Shifter Tem bastante tech Aqui interessante Você usa aqui 3, 6, 9, 11 Hand Trap Mais 3 Evenly Então cartas Go Second Aí você usa 14 cartas Go Second O que para um melhor de 1 Eu acho que é É o suficiente E por fim Tem aqui mais Um Splite Melf Usando Fissura Certo? Usando Fissura O que também é bem Bem interessante De Extradeca Não tem nada De muito novo Nada de muito É diferente E agora Da América do Norte Temos o Teiantou Não mostrou a sua decklist Não sei exatamente porquê Talvez ele só não tenha achado Em segundo lugar Foi o Hyzian Isso aqui rapaziada Foi as pessoas Que foram classificadas Alguns continentes Deram classificação Para o primeiro E para o segundo colocado Se eu não me engano A América do Norte E a Europa O Hyzian Ele gridou Único e exclusivamente Aparentemente Ou pelo menos Ele só disponibilizou O Exorcister dele O Exorcister esse Que eu dei a Cal Era definitivamente O melhor counter Direto ao Tier E mais uma vez O Exorcister Se eu não me engano Pela terceira vez Mostrando que ele é um deck Extremamente competente Tanto que Na minha prediction de lista Que saiu Essa semana também Eu suspeitava Que eles iam mexer No Exorcister Porque ele vem topando As do Elixir Cup De maneira muito constante O Exorcister Tem uma E-Hate Até que alta Mas talvez Por ser uma E-Hate Contra o Tier Eles não considerem Tanto assim Mas aqui Eu acho que a diferença Daquele Elixir Aqui do Hyzian É que ele tá usando A Donner Não sei exatamente O que você planeja Autar com essa Donner Provavelmente um Bagusca Provavelmente um Bagusca Por quê? Porque o que acontece Geralmente o Tier Ele vai usar Com um plano de contingência Ir pro Bagusca Esquipa o seu turno Passa pra ele Ele passa o Bagusca Pra defesa E aí esse Bagusca Em ataque Quer dizer No próximo turno Ele perde o material Na Standby E ele passa o Bagusca Pra ataque Qual que é o problema? Você basicamente Não tem maneiras De interagir com esse Bagusca Você vai tomar um Zeus A não ser que você tenha Dado o Hard Draw Da Imperman Porque o Bagusca Quando ele tá em modo de ataque Ele não pode ser alvo de efeito Então a sua Return Que é o seu Removal Não funciona nele E aí se você não tem Especificamente A Impermanence Pra impedir esses Zeus De resolver o efeito dele Você na maioria das vezes Fica no spot Bem perdível Vamos dizer assim Pro Tier É um plano de contingência Que o Tier tem Extremamente eficiente Pra lidar Com o que esse deck Quer fazer Uma maneira legal Por exemplo Se ele vai pro Bagusca E passa Você dá o efeito Não dá o efeito da Marta Geralmente você vai ter Daquele problema E continua com o jogo Sobre o seu controle E aqui o nosso herói O Judeu é muito herói Em muitos sentidos diferentes Primeiro Ele obviamente venceu E aí ele tá usando Uma abordagem aqui Bem interessante Ele não usou A Ash Blossom Que é o que o pessoal Ali no topo usou Ele escolheu usar o Dede Crow O que eu Particularmente Durante a minha run Eu não gostei do Dede Crow Principalmente nos matchups Que não são Tier Contra o Sprite Você até tem spots bons Pra dar Mas contra o Exorcister Isso aqui é muito triste Contra o Exorcister E contra o Flander Easy Que a galera lá No low elo Ainda tava Nos low points Ainda tava usando bastante Eu não me dei muito bem Com o Crow E eu testei ele Durante o tempo E tirei ele do deck De resto A decklist bem básica Terraforming Hippie Terraforming Tristific Usando aqui A sua Barone Como que você faz a Barone Você pergunta 2 nível 4 Mais o seu Orange Light Você faz a Barone É uma versatilidade Que você tem Pra chegar nessa jogada O segundo Que ele tá usando É um Flander Easy E eu me pergunto Se esse Flander Easy Dele não é Gol Seca Talvez esse Flander Easy Dele seja Gol Seca Não exatamente Porque ele tá usando Feather Storm Usando Feather Storm E tá usando A Ultimate Slayer Que é outra maneira De você lidar Com o campo do cara Você dá isso aqui Embaralha no deck A fusão Caso você não conheça O seu oponente O oponente não pode responder Esse efeito É tipo uma Dark Ruler No More Você dá alvo Num monstro de extra deck Que ele controla Você envia do seu extra deck Um monstro do mesmo tipo Fusão Synchro Link Exceed E embaralha esse monstro De volta no extra deck Isso é muito bom Porque você se livra Das fusões Da Lulu Você se livra Da Kit Que a luz que geralmente Vai na mesa Pra ele ativar Sully Que me lave 5 cartas Ao mesmo tempo Que você envia Aqui a NX E a NX pode lidar Com coisas Por exemplo O Perlerendo Que é outra maneira Do deck interagir Com você Impedindo Podendo estourar O seu pinguim E etc E etc Featherstorm Não precisa falar O Flanderise Cara É coragem Usar esse deck Porque ele é consistente Entre grandes aspas Que você tem 3 stars 3 rotas E um campo Que qualquer outro bicho Pequenininho Joga com ele Porém Eu não confio na consistência Desse deck Nem um pouco Cara Nem um pouco Tanto que eu não vi muito dele Pelo menos durante a minha run E por fim A maior fé Que o judeu teve Na vida dele Que foi com O Naturia Hunnic Eu não sei como que foi a run dele Se eu não me engano Ele não streamou Eu queria muito saber Eu vou gravar um cast Com ele agora Na sexta-feira De vocês aí Eu quero muito saber Como que foi a usagem Desse Naturia Hunnic Se foi boa Se teve uma porcentagem De vitória legal Porque E x Só que a partir do momento Que as pessoas lá em cima Não estavam usando tanto esse deck Ele passa a ser mais interessante Contra Exorcister E contra Splite Por exemplo Contra Exorcister Isso aqui me parece bem decente Parece bem bem decente Você pode estourar A VAD Estourar a return A dele Antes dele poder responder Você volta as spells E compra a carta O que é um pouco chato Que você ativa a VAD Mas você tem maneiras De colocar aqui A camélia Se topada com a Sunflower Pedindo Enfim Eu não sei exatamente Como que é o matchup Isso aqui contra um Exorcister Eu fico na dúvida Se realmente é eficiente Ou é bom Mas é isso aí Europa Me dou Um que me dou isso Em português Meu Deus Oriente Médio Oceania e África Só um conseguiu a vaga De todas essas Meu Deus A Konami é muito Ela nem esconde Quão enviesada ela é E o segundo lugar Dessa galera Aqui da Europa Oriente Médio Oceania e África É o Joshua Schmidt Que ele transmitiu Toda a run dele O Joshua é um herói Sério Ele é um herói Eu virei a madrugada Do domingo Pra segunda-feira jogando Eu joguei Digamos ali Eu comecei As 11 horas Da madrugada Da noite E fui até 5 horas da manhã Foram 6 horas de jogo E cara Eu acabei Aquilo ali Querendo morrer Perguntando o que Que eu tava fazendo Na minha vida No altas misplay Enfim E o Joshua Ele começou Ele passou Grande parte da run Dele Com o Tyr Mas lá no Raelo Ele mudou Pra esse Sprite Pra esse Sprite Melfi E aí que se mudou Essa tendência Como um todo E enfim Eu não sei se foi Exatamente o Joshua Que começou esse movimento Mas eu achei Bem interessante Uma carta que você Pode achar diferente De todo esse Estradec Que já tá muito manjado É o Codebreaker Vira o Swords Por que ele tá aqui? Porque ele é um Link 2 Genérico Que você faz 2-mãs de efeito E ele tem 2-300 de ataque Ele se livra De coisas como Bagus Principalmente o Bagus Principalmente o Bagus Que tem 2-2 mil De defesa ali Nada a ser Basicamente Tira aquele Bagus Agora isso aqui Consegue tirar ele Com alguma facilidade Não só isso Como pode bater cabeça Com a Kitkalos Pode bater cabeça Com a Kitkalos Forçando ele A dar Sully Em momentos que ele Não gostaria Enfim É uma carta interessante Se eu não me engano É esse o motivo Se eu não me engano É esse o motivo Pode existir algum Outro motivo aí Mas se eu não me engano É isso O tier X dele Tá bem Bem parecido com o meu Inclusive A diferença é que ele Começou a integrar A Super Poly Isso na verdade É uma grande diferença Porque a Super Poly Ela ajuda você A quebrar o próprio Campo do Splite E o campo Do Exorcister Eu não sei se você Quebra porque isso aqui Pede dois monstros Com o mesmo atributo Mas tipo de Não Isso aqui não quebra Exorcister nem ferrando Mas quebra o campo Do Splite E quebra o Quebra entre grandes aspas O campo do Do outro tier O que eu acho legal Os corpos da mesa Que é bom Eu acho legal Também Não acho a melhor coisa Do mundo Não acho a coisa Mais eficiente Mais fússil Aqui a gente tem O Top 100 Aqui vai passar pelas Mesmas decklist de novo Aqui tem o quarto lugar Aqui tem o Ginlet que a gente mostrou Ele tem o quarto lugar E ele foi o Exorcister Que passou por duas Abordagens diferentes A primeira uma abordagem Bem mais classicona Da Exorcister Só que Em determinado momento Ele passou a usar também Essa Ghost Reaper Certo? Passou também a usar Essa Ghost Reaper Pelos motivos que eu listei Para você Enquanto a gente estava Nas primeiras decklists Você dá por exemplo O cara Da Normal Reno Heart Em Gamerly Você dá isso aqui Em Tira Kit As vezes você obriga Ele a fazer um Kaleido Muito ruim Se livrando de muito recurso Que ele tem Ou só não resolve E ele gastou o nome ali Entendeu? Então no mínimo Você faz ele Esquipar o turno Através disso aqui É bom? É eficiente? Talvez não Porque ele vai citar Sully Ele que vai dar Reno Heart Vai voltar Vai fazer Kaleido Kaleido pode Se estourar Dali Via Counter Counter Recicla aquela Kit Tem maneiras do Tier Lidar com essa carta Mas ele tem que dar uma volta E ele tendo que dar Essa volta É o que você precisa Para controlar o jogo A seu favor Para controlar o jogo A seu favor Temos aqui um amigo Com o nome Inkanji Eu não vou saber Mas da mesma abordagem Você vê cara Que eles começaram A perder Não sei se é porque Eles começaram a perder Para essa tech Certo? Para essa tech Entre aspas Da Gravekeeper Trap Mas é uma carta Que também vira Tipo assim Aconteceu comigo Algumas vezes Então é por isso Que eu acho que as pessoas Orbitaram para isso aqui Isso que eu estava Numa pontuação baixa Estava entre os 15 Eu estava entre os 10 E os 20 mil pontos Ali Não estava No ponto São high Não Mas aconteceu comigo Acho que umas 4 vezes Pelo menos Durante a minha run Todos os 2 dias Que eu joguei Do cara ter isso aqui Ser topado Dar um killback Milar isso aqui E ganhar Por quê? Porque aí os 5 efeitos dele Vão funcionar E os meus não Ou por exemplo Ou por exemplo De ele milar Ele não tem isso aqui Milar isso aqui E aí na trocação De aguido Que é o back De ambas as partes Os shufflers dele Voltam 5 cartas minhas E 5 cartas dele Para reciclar E dar efeito de novo Isso é relevante E dar um poder a mais Que as vezes pode ser A diferença de ganhar Mirror Talvez seja essa a abordagem Sakuma Sétimo colocado Você vê que dominado Pelos japoneses Os japoneses são Completamente malucos A abordagem de Splatmelf Mais clássica Que a gente já conhece Usando aqui esse herói O Evil Hero Infernal Prodigy Porque ele simplesmente É uma tentativa de jogada a mais Ele é um monstro Nível 2 Que entra na sua mesa Sem comer seu normal sumo O que ajuda você A mais resiliência Indo no primeiro Indo no segundo E indo no segundo Te ajuda a ir para coisas Como Oribe Primaro Zeus Centauri a Zeus Etc Que é bem Bem legal Uma boa maneira Inclusive de lidar com o Tyr Se por algum motivo Ele deixa o seu centauri abater Se dá bounce Da menina Etc Bilibili Esse amigo aqui Que sempre aparece Mais uma vez Mostrando a tendência De Grave Keeper Trap Sendo usada E o seu O seu Cyberstein Agora uma decklist Bem interessante Que é o Anopouka Certo Não Anopop Anopopouka Anopopouka É isso É assim que lê o nome dele Usando o Luna Karju Luna Karju não O Luna Rank 8 O Rank 8 Axis Luna Kagura 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 é o nome dela Em japonês O nome dela Ferita e o Luna Cara O que eu achei legal Desse deck aqui É aquele deck clássico Que a gente já conhece Desde o começo Do Master Duke Que é fazer Draglubium Isso aqui OTK Ganhamos Cara Me impressiona muito Ele ter chegado No top 20 Com esse deck É bizarro Mas tá usando aqui 3 6 9 11 Handtraps Mais 2 Shifters 13 Mais Isso aqui 16 Mais isso aqui 18 Handtraps 18 Handtraps E toda uma mecânica Para colocar o bicho nível 8 Na mesa Plus O Xanga Que é o novo Blackwing Do estrutural Por que? Porque te dá acesso Ao seu Full Armor Por que? Porque o Full Armor Se você coloca Por exemplo Em matchups De Exocister E matchups De Sprite Você ganha É uma dinâmica Parecida com o que rolou Na última Duelist Cup Que o amigo de Punk A jogada dele era Pagava muita vida Colocava o seu Psychele Punisher E o cara Só não tinha alt Entendeu? Ele tinha que dar uma volta Para ter alt Mas você dava uma Handtrap Impedia ele de dar alt Em você Voltava para você Você dava normal Boninha coisa Começava a controlar O jogo a partir daí Então me parece Um plano interessante Vou tentar te matar Não consegui Tem o Punisher Tem o Full Armor Master Aqui que você não Vai conseguir altar Parabéns Muito obrigado E ele foi longe De estar com isso aqui Foi longe Top 20 Não é pouca bosta Mais um Exocister Numa abordagem Mais clássico Usando ali a Donner 4.56 De novo Com dois Exocister Aqui no top 30 Com a abordagem De Ghost Reaper Em Winter Charmings Vocês veem que A estrutura dos decks Já estava bem resolvida Né cara As daqueles X Elas se mantém Bem próximas Alguma tech ou outra Se mostra Diferente Mas aqui Top 55 O Númeron Númeron O TK Usando aqui A Magical Bullet Small World O cara está usando Small World Para tentar achar Esse herói Que é esse Não sei o que você Revela exatamente Com essa menina Que talvez você Dê isso aqui Revela a Belle Revela ela Revela isso aqui Ou ao contrário Revela isso aqui Revela Isso aqui é Dark Também Enfim Interessante O deck de número Com a Sales Antiga Prescription Você fala Cara Deck Bizarramente Ok Na minha opinião Bizarramente ok Mas nada confiável O que eu falei Do Flanderese Ali em cima Eu não confio Nesse tipo de deck Eu não consigo Confiar nesse tipo de deck Top 55 Top 72 Está muito de número Isso diz alguma coisa Isso diz alguma coisa Caraca Então pera aí Sucudo Stop 73 De Magician Uau Pêndulo Magician Com Shifter Eu Estou Genuinamente Surpreso Eu estou Genuinamente Surpreso É um deck Que tem um Goal First Muito Muito Forte Muito legal Muito ok Mas o Goal Second Dele É até resiliente Eu não sei Na prática Se ele consegue Quebrar o Campo de Tier Porque o Campo de Tier Ele não faz Muitas interações Ele não faz Muitas negações Ele faz Muitas interações Talvez com a mão correta Você consiga quebrar Algumas boards Com esse deck Definitivamente Mas é um deck Que é forte Cara Tem o plano B Também Caso leve Maxi Também tem acesso Ao plano B E indo primeiro Ele consegue se topar Uma board Bem respeitável Com o Dweller Negações Apolusa E é só Pelo Graf Podendo destruir E enviar cartas Para o Grave Que é bem forte Na minha humilde opinião Mais Exorcisters Mais Exorcisters 83 Caso caso De Math Mac Code Talker Esse deck aqui Eu acho que eu peguei ele Pelo menos Umas 3 vezes Eu acho E me impressiona muito Cara Porque eu Eu genuinamente Não vejo incentivo Nenhum Para você usar esse deck Ele leva os Shufflers Ele leva Todas as interações De De Tiara Ele leva E eu não acho Que ele está Muito bem posicionado Mas é a máxima Do Master Duo Se eu vou primeiro E eu Resiliência Para passar por cima Das suas Hand Traps Eu estou bem Se eu vou segundo E tenho essa Hand Traps Certa Para te parar Eu também Vou bem Não estou Tirando mérito Do jogador Que o nosso herói Caso caso Provavelmente ele teve Que dar muita Hand Traps Na hora certa No momento certo Ele teve que Principalmente porque O deck dele Não é o Tier Zero Então obviamente Se ele teve esse resultado É porque ele mereceu Porque ele realmente Jogou muito bem E esse aqui É um deck Extremamente técnico É bem simples Mas ele tem Algumas tecnicalidades Que faz com que Diferencie quem sabe O que está fazendo E quem não sabe O que está fazendo E recompensa Quem joga bem E prejudica Quem joga mal O amigo aqui Com nomes de vários Candis Que eu não consigo ler Usando um Pendulum Good Stuff Pendulum Good Stuff Com uma mecânica Aqui de Plunder Para Troll Karakuri Cara Isso aqui é só Loucura Usando o Trichula Zero Dragon Aqui Loucura Loucura Mas é o tipo de loucura Proporcionada Pelo Yu-Gi-Oh! Master Duo Usando toda a mecânica Aqui de Zephra Zephrax 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 Buscando cartas Usando a mecânica De Enjimion Usando a mecânica De Symphonic Warriors Que eu já peguei Esse deck Algumas vezes Na Ranked E Symphonic Warriors Realmente dá um Gás legal para o deck E não só Por te dar acesso A literalmente Todos os seus links Importantes É legal Porque essa mecânica Ela te dá acesso A todos os links Importantes Metal Force Electrumite Beyond the Pendle E Barriquei De Blockberg Para fazer a Aurora Dawn Porque eles são máquina E eu achei isso Uma abordagem muito legal Porque o Zephra antes Ele fazia isso Através do Hulk Zephrax Mas a inclusão Dessa mecânica Aqui faz com que Ele tenha acesso A isso Sempre usando o Hulk Entre grandes aspas Meio que supra A falta que o Hulk Fazia Tudo que você precisa É ganhar na moeda Ele também tem os aspectos Muito parecidos Com o que eu falei Do Magician ali Ele tem muita tentativa De jogada Então se você tenta 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 jogar E encaixou uma coisa Geralmente é tudo O que você precisa Para você ser feliz E falando de pênalti O 6-Core Com top 96 aqui Em Jimmy O Mythical Beast Mais um deck Que performa Desde a primeira Sezão do jogo E esse deck Eu dou alguns motivos Para ele não ser tão bom Primeiro Obviamente Segundo Ele é extremamente Difícil de pilotar As linhas de combo Não são nada lineares Você tem que improvisar Muitas das vezes E principalmente Jogar em volta E por cima de coisas É muito Muito importante E terceiro Ele é muito caro É muito Muito caro É ridículo de caro O que esse deck é Cara O Cerberus E o Jackal Seu R É muito Ele não precisava Isso aqui também É o Upstart Goblin Então aqui Só de mecânica É 3-6 12 UR Sem contar Que o Astrographic Ele vem estrutural Então não precisa contar Mas 12 URs de mecânica Fora o extra deck É triste Fora o extra deck É triste Mas é isso que a gente tinha Para hoje Rapaziada Eu espero que você tenha Gostado Se você gostou Não esquece De deixar o seu feedback Embaixo Na forma de like De comentário E essa do Elish Cup É apesar de ter sido Tier 0 Mostrou para a gente Que deu para surgir Algumas tendências E que os bons players Realmente tiveram Ideias bem legais O fato do primeiro jogador For o seu único Que está usando ali A Brenda de Fusion Como techzinha Mostra realmente Que as vezes Você precisa pensar Um pouco fora da caixinha Para conseguir bons resultados E eu tenho certeza Que aquela Brenda de Fusion Foi bem importante Para ele ter mais consistência E conseguir jogar Vezes que o oponente Dele não jogaria Um grande beijo Um grande abraço Se vocês abençam a todos Bebago Fique bem Não esquece de virar membro Caso você queira apoiar Minha criação de conteúdo E é isso rapaziada Um grande beijo Um grande abraço Se vocês abençam a todos Bebago Fique bem Criou meu Vazando E lembre-se É a nossa vez Me deixa E não adianta procurar Se não sou um vizinho Ao seu olhar Estou perdido No meio deste caos Não me procure Não veja que eu me tomei Neste lugar ruim Preceste salvar-me Mantendo distância Se lembre de mim De tudo que eu fui